Ahn? 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 Baby TV Oh mamãe corvo Por que está tão triste? Me diz por que chorou Assim Lá bem longe No alto da montanha Meus bebês Esperam por mim São tão lindos São tão lindos A saudade É de matar São tão lindos São tão lindos Logo eu vou voltar Se me ajudar A nave cruzar Na montanha Bem lá longe Você verá Meus belos papéis E é onde A gente se esconde E é onde a gente se esconde São tão lindos Logo eu vou voltar Oh mamãe corvo Por que está tão triste? Me diz por que chorou Assim Lá bem longe No alto da montanha Meus bebês esperam por mim No alto da montanha Não é um